E aí galera, finalmente é o grande dia, velho. Lançou o FC Mobile, já coloquei pra atualizar aqui, vou testar junto com vocês, como eu prometi, começando uma minissérie aqui no canal. Eu fui dormir ontem pensando nisso, tava assistindo o sério e pensando nisso, eu acordei hoje pensando nisso, nem tomei café da manhã ainda, porque eu quero soltar esse vídeo pra vocês hoje ainda, no dia de lançamento, certo? Se você não joga ainda, link tá na descrição, deixa baixando enquanto você acompanha as novidades e bora testar, chega de enrolação, meu parceiro. Família, eu já abri o jogo, já completei algumas missões, o tutorial que ensina a jogar, que te dá alguns jogadores iniciais, e tá bem legal, velho, eu tô curtindo muito o que eu tô vendo até agora, mas chegou na hora da recompensa de transição de temporada, que foi o evento de fundadores, a gente vai poder resgatar tudo o que a gente ganhou. Integrante da fundação, agradecemos você, resgate seu pacote, vamos resgatar aqui, meu parceiro, o que será que ele vai me mandar? Tokens da fundação, tá aí, velho, o meu capitão, família, que vocês me ajudaram a escolher. Eu escolhi o homem, velho, e esses jogadores são jogadores pioneiros que eu ganhei naquele evento, então como vocês me ajudaram, peguei esses dois jogadores, vamos ver se eu já consigo utilizar ele aqui no meu time, que já vai dar uma diferença absurda, mano, eu acho que eu vou conseguir sim. Nossa senhora, já deu aquele destaque, um jogador 89, 88 no meio desse time, cansado, isso vai ser bom, mano. É verdade. E essa nova mecânica do vestiário tá bem hypada, mano, muita gente tava comentando disso lá no evento que eu participei, dá pra você escolher o emblema, dá pra escolher a bola que você vai utilizar. Olha só, mano, como já tem essa bola aqui diferente, eu vou utilizar ela. Uniforme, tem alguma novidade? Tem uniforme padrãozão ou pode manter esse? Cara, eu vou deixar o padrãozão mesmo do time que eu escolhi. O emblema, você pode trocar durante também, vou manter o do vestiário. Numeração, olha que legal, dá pra mudar o número dos jogadores. Isso é bem da hora, mano, pra ser sincero. Emotes pra, claro, dar aquela farpada, né? Rapaziada de casa. Mano, muito da hora, velho. Que satisfação, aspira. Massa, massa, massa. E tem muito emote pra ser desbloqueado aqui também. Uniforme curto ou longo, mano. Nossa, camisa pra fora, pra dentro, meia curta, meia alta. Isso daqui dá um nível de customização incrível, velho. Eu com certeza vou brincar muito nisso aqui durante essa temporada. Acabei de reparar aqui, galera, que completando o passe também, você consegue liberar o Vini Júnior lá no final, mano. Ó, geral 88. Eu quero muito ter ele no meu time, mano. Tem que completar tudo aqui, obviamente, né? Então, lá no final, a última recompensa, você consegue pegar ele pelo passe. Certamente eu vou atrás disso. Completando aqui as missões do jogo rápido, você consegue desbloquear um jogador, parece, mais 80, velho. E aí você pode escolher a nacionalidade. Eu vou escolher brasileiro, é claro, né? Então vamos ver quem que vai vir aqui. Meu parceiro, vamos lá, vamos lá. Manda. Vini Júnior, será pra ajudar a gente? Matheus, Bernardo, Cassiano, Andrei Santos e Vitor Braga. Um monte de jogador 70 e o 80 a mais veio o Matheus. Tá bom, acho que já vai agregar. E agora vamos testar a jogabilidade, como é que tá. Tem esse modo da Champions League que o pessoal tá falando que tá muito bom. Eu vou testar junto com vocês. Cara, eu vou pegar o Real Madrid aqui, com certeza, né, meu parceiro. Olha só, caí aqui no grupo C, interessante. Será que eu embaralho? Vou embaralhar de novo pra ver se vem algum time. Mano, é isso, é isso. Vamos pra cima desse grupo aqui, grupo D mesmo. Tão dizendo que a atmosfera desse modo tá incrível. E realmente tá mesmo, mano. Cara, eu tô ansioso pra ver como é que tá a fluidez do game. Nossa, primeiro jogo contra Manchester City. Vamos pra cima, meu parceiro. Fase de grupos, muito da hora esse modo. E vamos ver como é que tá. Olha a abertura. Que isso, cara? É muito parecido. É, meu parceiro Haaland. É hoje que você vai sofrer, meu querido. Porque eu tenho aqui Vini Júnior Rodrigo. Esqueça tudo. Caraca, mano. Vamos pra cima, vamos pra cima. Mano, já tô sentindo diferença na gameplay. Uma diferença absurda antes da atualização. Ah, coitado, né, Haaland? Coitado que você passa aqui. Então pega. Vamos lá, Rodrigo. Vini Júnior. Tentar dibrar. Passei. Passei de novo. E agora é o homem. Toma. Fala dele. Fala dele. Fala dele. O primeiro... Mano, tá muito fluida essa gameplay. Muita gente falou que ia ser extremamente parecido com antes da atualização, mas mudou muita coisa. Cara, eu tô reparando também que foi adicionado e eu já baixei, inclusive, os gritos de torcida. Dá uma atmosfera totalmente diferente. Já Vini Júnior já vai meter outro gol. Super chute. Super chute. Ai, ai. Como é que é o super chute, mano? Eu esqueci como é que era o super chute que eu fiz no tutorial. Eu acho que tinha que arrastar pra cima. Vamos ver como é que é aqui. Só pra testar. Ó. Vamos ver. Ah lá. É assim. Ah, moleque. Agora que eu aprendi. Eu vou fazer um gol com esse super chute agora. Eu sempre bato esse canteio aqui pra trás, velho. Que eu acho que sobra mais. Ah, nossa. É que tava o Grilish aqui pra pegar a minha bola. Tudo certo. Tudo certo. Dibra. Passou. Dibra mais um. Ah, ai, papai. Toma. Nossa senhora. Ora, meu Deus do céu. Será que tem muita comemoração nova, rapaziada? Ele nem meteu a comemoração a clássica, né, mano? Vai, Viníciano. Rouba a bola. Ai, meu Deus do céu. Vai, militão. Acabou o primeiro tempo. Boa. Galera, então assim, velho. Essas novidades que tem, tipo, tanto de ataque na mecânica do super chute. Tem dividida forte na defesa. Tem a adiantar a bola. Você consegue adiantar a bola. Eu acho que é aqui assim. Quer ver, ó? Ó. Calma aí, calma aí. É que depende de qual finta que você tá, né? Dá uma adiantada. Cruzou. Ah, mas cruzei por baixo. Daí eu fui, moleque. Errei. Opa, 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 opa. Nossa, velho. O goleiro foi buscar a dividida forte. Como é que é? Você vai aproximando na corrida e tuxa. Ai, bateu no cara do meu time. Ó, verde. Vai. Penetra, penetra, penetra. Levantamento. Vai, Vinícius Junior. Corre. Achei que eu ia chegar roubando a bola do cara. Eu fiz, foi falta. Ai, papai. Já toma. Você já vai passar aqui também. Ó. Ó como é que ele vai. Super chute, super chute. Ah, mano. Tava tentando firular demais. Super chute. Eu vou ficar que nem eu fico no de console. Viciado em só tentar fazer gol com super chute. Nossa, não pode deixar esses caras brincar, não. Não, acabou. Esquece. Acabou. Vou dar o chutão. Já era. Primeira vitória no modo Champions League. Testando a gameplay. Tá realmente muito, muito bom, mano. Eu acho que eu vou abrir uns packs agora. Galera, comprei alguns FC Points aqui. Tô com 20 mil na conta. Ainda mais que a primeira compra aqui deu 2x. Então, acredito que eu fiz um bom negócio. O que vocês acham? Comenta aí. E vou ver o que eu vou comprar aqui agora. Aqui na loja eu encontrei esse pacote comemorativo. Que tá custando 50 FC Points. Se você comprar 35, você garante um jogador 82 a 94 de boas-vindas. Tem alguns nomes bem interessantes aqui. Mas a maioria dos jogadores vai ser de 60 a 94. Eu vou atrás. Eu vou dar isso aqui porque o preço tá bom. Vamos abrir 10 de cara. Ai, mano. Que saudade de abrir uns pacotinhos. Bradley, 69. Aqui você já vê que realmente talvez não tenha valido tanta pena essa brincadeira. Mas o negócio é abrir 35 pra vir o garantido. Beleza. Mais 10. Opa! Começou a vir uma brincadeira diferente. Ó, 74 zagueira não tem ainda no meu time. 73 atacante. Acho que dá pra colocar ali junto com... É o Mucoco que eu tenho. Vamos abrir mais 10. Já foram 10, 20. Agora 30. E daí eu abro mais 5 pra vir o garantido. 79 já tá bom. Já vai ajudar. E agora é mais 5 pra vir o garantido. O que será que vai vir? É... É... Eu acho que não vai ser aquela coisa toda. 85. Havertz! Oxi! Achou errado, Otávio. Oxi! Eu tinha o Havertz na outra conta. 118. Que era o máximo. E a galera nos comentários ficou zoando que eu não tinha valorizado o cara. 85. Tá bom, mano. Pra colocar aqui mais... A gente tava querendo, né? 94 aqui, né? Algum desses. Nossa, eu sou muito azarado, mano. Veio quase os piores, né? O mais baixo. Seguinte, mano. Tenho 18 mil FC Points ainda. Eu vou fazer mais vídeos no canal. E inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser apenas abrindo os pacotes. Mais os pacotes cabulosos. Beleza? Eu vou abrir esse Ultra aqui, mano. Tem algum que tá no desconto? Esse Ultra aqui. Acho que não tá valendo a pena não, mano. Olha o Ultra com desconto. Olha o Ultra com desconto aqui. 50% de desconto. Qual vocês me recomendam ao abrir, então, velho? Quero saber de vocês, certo? Muita gente me passou dicas e me ajudou no primeiro vídeo que eu fiz lá no FIFA Mobile. E agora é o FC Mobile chegando. Atualização. O link tá na descrição. Tá nos comentários. Atualiza. E vai mandando dicas aí nos comentários pra que eu consiga evoluir e melhorar no game, certo? Quem sabe eu não jogo em live aí com vocês também. Cara, quero ajuda. Então vai, deixa o likezão e até o próximo vídeo. Tchau.